E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Eu vou te ensinar e mostrar que essa porra é mais do que falar. É uma berrima, passo por cima. Você tá ligado, mano? Tu mora, eu cheguei a assassina. Porque hoje eu vou ser sua barreira. Na última eu perdi pela última, hoje eu venço pela primeira. Pré-potente, você vem rimar, mas eu descarrego meu pente. Segunda, eu tô tranquilão, é que eu vou matar o próprio tubarão. Sei que até que eu tô jogando no meu pente, mas não adianta, sabe que eu te espanto. Calma meu amigo que se eu verso de otário, ele acha que é a bolsa que eu vou com a vacutário. Hoje eu vou matar o cara que é o clone, que a rimabão e a famosa foi citando o meu nome. Vai perder a linha, a rima famosa citando o seu nome, mas a rima foi minha. Você já sabe que comigo nada você vai aguentar. Tudo bem, tudo bem, você não é vencedor. Ele foi quem mandou a rima, mas não é vencedor. Hoje na batida é perdedor. Quem ele respeita mais, roteirista ou o próprio ator? O próprio ator? Calma seu demente. Pró-pró-pró- Sua língua tá mais presa que a tua mente? Se eu não... Mas eu não vou um garoto, tô nessa batalha e eu não vou rimar o coco. A minha língua presa nunca foi o louco. É melhor que ter solta pra falar a vida dos outros. Eu sou o trabalho da vida dos outros. Até porque você sabe que eu não sou um cara escroto, mas você é o tubarão lá da rima improvisada. Então vai voltar pra praia, já que cê não rima nada. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal. Flow, Bate y Voltas, os melhores Fatalities, rapaziadaos. melhores punchlines aqui dos MCs tamo junto, é nóis rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasful HD, rapaziada tamo junto, é nóis, falou